Por falar em incêndios, o Ceará registra, em média, todos os meses, cerca de 60 ocorrências desse tipo só em residências. Grande parte causada por problemas na rede elétrica e também por esquecimento de aparelhos elétricos ligados. Alguns cuidados simples no dia a dia podem evitar grandes transtornos. Cenas como essas acontecem até com certa frequência em casas e apartamentos aqui em Fortaleza. Só para ter uma ideia, em todo o Ceará, elas se repetem cerca de 60 vezes todos os meses, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Em todo o ano de 2017, o Corpo de Bombeiros atendeu somente aqui em Fortaleza 639 ocorrências desse tipo, 8% a menos se comparado com 2016. A corporação destaca que o trabalho de reforço nas fiscalizações e orientações são responsáveis pela redução desses números. A atribuição do Corpo de Bombeiros, apesar de o combate a incêndios ser o mais notável, é uma atribuição também à fiscalização preventiva. E nessa linha de ação, o comando tem feito um investimento muito alto. Não tanto de equipamentos, mas de material humano. A gente teve uma capacitação... Esse ano a gente teve algumas, muitas dezenas, algumas centenas, eu diria até, de bombeiros que foram especificamente capacitados ou reciclados na área de prevenção. E temos uma grande quantidade. O maior efetivo que já houve do Corpo de Bombeiros atuando na parte preventiva é o que está atuando desde esse ano de 2017. O Corpo de Bombeiros alerta que esses cuidados começam inicialmente pela população, dentro das nossas casas. Principalmente a manusear a energia elétrica e o esquecimento de aparelhos elétricos ligados, que são os principais causadores de incêndio. O que diz respeito à eletricidade, é muito importante que toda a instalação elétrica esteja em dia, esteja funcionando bem. Tudo que for curto-circuito, ligação errada ali, você trata logo para prevenir qualquer incêndio. E o uso dos eletrodomésticos, principalmente o ventilador e o ferro de passar. Aqui no apartamento da dona Cleide, a vigilância é redobrada. A aposentada sabe da responsabilidade que todo condomínio precisa ter para evitar acidentes assim. Por isso, os aparelhos elétricos sempre fora da tomada. E o gás de cozinha vem de uma central, mais seguro para todo mundo. Sempre tem muito cuidado de olhar se o gás está direitinho, se não está vazando nada. Quando saio de casa, olho se as panelas estão fechadas para não voltar, porque fica preocupado. Porque aqui é um prédio, pode ocasionar um incêndio, é pior para todo mundo. Também eu sempre olho as tomadas, às vezes estão boas, porque se tiver saindo alguma faísca de fogo, precisa a gente tomar logo as providências para não ter errado também. Obrigado. 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 Obrigado.